Ih caramba, olha só, agora eu tô com o carro da polícia, que beleza O carro da polícia eu vou passar despercebido, ninguém vai tretar comigo Vamos lá, eu tentei ir pra aquele negócio lá, só que aí a polícia, não sei porquê, encrencou comigo Acabei pegando o carro da polícia, fugi, mergulhei na água Mas quando eu olhei pra trás, o jacaré me apagou Então, quando eu renasci, eu renasci com o carro da polícia já na minha cola Aí os caras estão aqui, né Só que pra entrar eu vou ter que dar a volta Já vi tudo, e já não gostei do que eu vi O que é isso aqui? Vai dar pra abrir esse portão? Não dá pra abrir por aqui, não? É, pelo visto, não Essa plataforma aqui eu subo nela, não sei Vou ter que dar a volta toda pra entrar no complexo? Ou será que a entrada é lá por baixo? Tô achando que essa entrada é por baixo, hein Será? É porque por cima não é, né Tomara que não tenha jacaré aqui, né Bora, fim, nada Isso Vamos dar uma de Michael Phelps aqui Quero ver se não tiver entrada por aqui, né Eu vou ter que subir tudo de novo Mas é bom que a gente vai aprendendo É, pelo visto, não tem mesmo, não Ou será que tem? Se tiver aqueles túneis Eu já sei por onde entrar Caraca, velho, cadê os túneis? Longe pra caramba Caramba E ainda é do outro lado que eu não tô Ah, vamos subir Porque não é aqui Pelo menos a gente fica conhecendo os lugares Escondidos Subterrâneo Bora É, eu sei que tem algum lugar que tem que entrar, né Ah, tem um coletezinho aqui Bora entrar Tomara que ninguém chame a polícia pra mim, né Eu tô arrombando a loja do cara Vou aproveitar que a gente tá aqui Olha a polícia aqui, ó Ah, eu não fiz nada Vamos aqui que a gente vai precisar desse colete É uma loja de armas, né Deve ser Tem colete, né Colete tático adquirido Bom, se não é por baixo Eu vou ter que entrar por cima, né Eu vou ter que subir ali Mas não tem conexão num prédio com o outro Então não adianta Ó, tem uma entrada aqui também É, mas O negócio é lá do outro lado? Não tem entrada aqui no meu carro Foi aqui onde eu deixei Pô, a entrada tava aqui do lado, velho Moleza, hein Bora, amigo Vem pra cá Será que ele me vê aqui? Eu achei que ia ser sem escândalo, mas Ah, tem um aqui em cima É, cês tão pensando que cês vão me dar o... É, cês tão pensando que cês vão me dar o... Aí Tem coisa pra lá, hein Mas eu não posso deixar ninguém vivo Se eu destruir agora eu vou deixar uma galera viva Tem um sentinela ali, tem outro aqui Esse sentinela aqui eu tô com medo que os outros lá de cima me vejam Quando a gente vai matando ele É, até agora não me viram Tem um camarada ali no portão, mas tem um aqui em cima Eu tenho que pegar o de cima primeiro, não vai ter jeito Aí depois eu dou um jeito nessas coisas Tem um armário de armas aqui, ó Não, isso aqui é pra tiro longo Não vou precisar, não Olha, um cara aqui E essa caixa aí, maluco? Cê tá indo pra onde? Deixa aqui, rapaz Tem um camarada ali atrás Será que ele está fazendo? Ah, tá notando os lucros, né, no quadro Você não vai ter mais lucro nem tão cedo, hein Aí sentinela, perdeu Perdeu Já era Eu tô deixando alguma coisa, não, hein Nas paradas eu vou pegar depois Rapaz, se fosse um homem-aranha aqui Eu só me pendurava ali e já puxava os dois, ó Era de uma vez só Bom, agora eu vou ter que descer, né, de novo Só que se eu descer aqui Ah, eles não vão me ver, não O que é isso? Ah, entendi Vamos lá, um de vocês dois vai ter que vir Pronto, é o último agora Sozinho, sou eu mesmo Pronto, não deu nem tempo de reclamar Ó, uma parada ali Eu acho que esse daqui não vai ser que nem os outros, não Mas peraí, antes tem aqueles negócios ali, não tem? Opa, quem foi que viu? O único que sobrou ao vivo? Ih, eu matei o nada A mãe que tem coisa pra cá Eu posso destruir o caminhão Mas não tinha mais coisas Pra mim tinha mais coisa Lá de cima eu não sei se eu destruí tudo Amar de arma, cabine médica Ah, não falei que tinha mais coisa? Tem mais coisa E aquela cabine médica ali vai me ser útil também É aqui? Aqui é o armário de arma Ah, tem colete Grampiando esquemas Use fuzil, ah, isso daí eu já sei, né amigo Bora, toda ideia do campeonato Se eu mesmo falar de grampear esquema Tá, o armário médico tá do outro lado Mais alguma coisa? Não, né? Já detanei tudo Finalizar com o caminhão Beleza, 3 de 3 No caminhão acho que eu vou jogar uma granada Ou eu destruo o caminhão Não sei, eu acho que eu posso ficar com ele também Vai que ele vai me ser útil, né? Ah, o caminhão médico Será que alguém vai vir atrás de mim? Acho que não Tem uns carros vermelhos ali Que eu não entendo muito a razão deles não, mas Parece que ele tá me seguindo, mas ele tá longe Ô, 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 calma aí NPC NPC já tô esperto já com eles 1400 quilômetros Entregar? Ah, tem que entregar pro Padre James O Padre James é o meu brother Meu camarada Claro que ele não concorda muito Com a atitude do Lincoln De matar o cara pra se vingar Mas, pô, o cara é um traficante Matou gente pra caramba Matou a família do cara inteira Mandou dar um tiro nele O cara precisa ser parado, né? Antes que mais inocentes morram Então o Lincoln virou o justiceiro E aí nessa brincadeira Ele tá tomando os esquemas O problema é que ele tá entregando esses esquemas Suprimentos pro Padre De repente a gente ganha alguma coisa com isso Algum ponto de honra, sei lá Se bem que não tem ponto de honra nesse jogo Mas aí pra redimir o caminho de mortes, né? Aí Padre, trouxe um presente aí pro senhor Já vai ter remédio pros pobres tudo aí É, melhor não saber mesmo não É, deixa só os suprimentos e leva o caminhão, né? Porque como é que a gente vai justificar o caminhão? Bom galera, agora a gente vai falar com o Connie Demarco Mas no próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!